...para assistir bem de perto a Olimpíada em Paris. O Brasil está entre os 10 países que vão mandar mais turistas para a capital francesa. A expectativa? A expectativa é grande entre os torcedores, como mostra, agora gravado na matéria, o elegante Léo Santana. O Arthur vai viajar pela Europa e a última parada será nas finais da Olimpíada de Paris. Muito ansioso, a expectativa está muito alta, por eu ser um apaixonado por esportes e trabalhar com isso também, mas nunca ter presenciado de fato uma Olimpíada. E vai ser em grande estilo, com ingressos garantidos para o futebol masculino e o vôlei feminino, justamente as modalidades mais procuradas pelos brasileiros. Vôlei de praia, tênis e basquete também terão forte apoio da nossa torcida. Uma das maiores plataformas de hospedagem do mundo registrou um aumento de 400% nas hospedagens em Paris para o período da Olimpíada. E o Brasil está em oitavo lugar entre os 160 países que vão mandar turistas para a capital francesa. Procura em alta preços também. As diárias de hotéis ficaram quatro vezes mais caras. O valor médio nos quartos passou de 90 para 400 euros, ou seja, mais de 2.400 reais por noite. Para se deslocar pela cidade, também é preciso desembolsar bem mais. O bilhete do metrô dobrou de preço e o aumento vai vigorar só durante a competição. Até o ingresso para visitar a Torre Eiffel subiu. Foram 35 reais de aumento e custa agora 208 reais. A Márcia deu sorte. Com a irmã morando em Paris, ela economizou na hospedagem. Já viu o revezamento da tocha olímpica e está ansiosa pela cerimônia de abertura. Pelo menos tentar ver alguma coisa, uma movimentação da abertura, né, lá perto do Senna. Então, eu tenho essa esperança. Não sei nem se eu vou conseguir chegar até lá, né, mas eu vou tentar.